Meus queridos amigos, e aí? Será que as ações do Banco do Brasil podem cair muito a depender do resultado das eleições pra Presidente da República? É algo que muita gente vem me perguntando e por conta disso eu resolvi gravar esse vídeo aqui. O Banco do Brasil, o BBAS3, que é uma das ações que vem atraindo cada vez mais o interesse dos investidores, principalmente por conta da atratividade dos dividendos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Badu Vieira, aqui pra mais um vídeo do Valor em Ação. Então, quem já é de casa, deixa o like aqui no Capricho, não esquece do like, pode deixar o like sem medo, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Mas antes, vamos pra algumas notícias interessantes, depois a gente fala um pouco sobre o Banco do Brasil. IPCA15 mostra deflação de 0,37% em setembro, segundo o IBGE, lembrando que o preço da gasolina caiu 9,78% em setembro. Então, foi a maior influência individual no índice no mês, com impacto negativo de 0,52 ponto percentual. Isso significa que se não fosse o recuo no preço da gasolina, o IPCA15 teria ficado no positivo, ou seja, a gente teria tido inflação ao invés de deflação. A queda no mês foi maior do que a que vinha sendo projetada pelo mercado também. O índice ainda mostra uma alta de 4,63% no ano e 7,96% nos últimos 12 meses. A WEG vai investir R$ 660 milhões para expandir a capacidade de produção de motores. A companhia pretende ampliar os prédios de fabricação de componentes e de logística de exportação e construir uma fábrica de motores industriais direcionados ao segmento de mobilidade elétrica. A WEG crescendo para caramba, esse cenário mundial com a pandemia e mais recentemente com a guerra entre Rússia e Ucrânia, isso trouxe algumas instabilidades para o setor que ela atua e a WEG, inclusive, conseguiu capturar novos clientes, ou seja, ganhou mercado, ganhou market share. Hoje, a empresa é a maior fabricante do mundo de motores elétricos e produz cerca de 2 milhões de motores por ano em Jaraguá do Sul. Só que a unidade de Santa Catarina, que inclusive eu visitei pessoalmente, chegou no limite da capacidade agora com esse ganho de mercado, com esse ganho de novos clientes, de participação de mercado da empresa. E aí a previsão com a expansão é de que a WEG venha a produzir 2 milhões e meio de motores por ano em 2025. E agora falando aqui de Banco do Brasil, os gestores veem maior atratividade nas ações do Banco do Brasil, mesmo com as eleições se aproximando e esse risco se mostrando presente. Existe sim essa preocupação por parte dos gestores, dos fundos, dos investidores institucionais principalmente, com relação a empresas estatais nesse momento. O atual primeiro colocado nas pesquisas eleitorais para presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já atacou algumas vezes, por exemplo, a atual política de preços da Petrobras e a venda de refinarias pela empresa como parte dessa nova estratégia com foco na extração de petróleo do pré-sal, Petrobras que é estatal. Com relação ao Banco do Brasil, o Lula já defendeu que a instituição tem que ter responsabilidade social e focar menos no lucro, o que vai de encontro aos interesses dos acionistas minoritários. Por conta disso, muita gente fica com o pé atrás com relação ao Banco do Brasil. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então, vamos aqui aos indicadores do banco e depois a gente fala mais sobre essa questão do risco especificamente. Hoje o Dividend Yield do Banco do Brasil, como eu disse, está alto, 9,21% ao ano. Isso foi o que o banco pagou nos últimos 12 meses. Tem ainda mais R$0,27 por ação que serão pagos em 30 de setembro, no próximo dia 30 de setembro, o PVP do banco atualmente é de 0,74 e o indicador de P sobre L é de 4,74 vezes. O ROI da empresa vem na casa dos 15,5%. Lembrando que no último trimestre o Banco do Brasil superou o ROI da maioria dos bancos privados. E o que a gente tem aqui? O P sobre L é um indicador que mede o preço em relação ao lucro. Muita gente olha o lucro dos últimos 12 meses, esses indicadores que você encontra ali nos sites gratuitos, ele está comparando o preço com o lucro que a empresa obteve nos últimos 12 meses. Mas o ideal é você observar o preço em relação ao lucro estimado, ao lucro esperado pelas empresas. A mesma coisa vale com relação ao ROI. O que você pode esperar de rentabilidade de retorno sobre o capital do acionista para os próximos 12 meses? Porque o passado não é garantia de resultados futuros. E é isso que está pegando no Banco do Brasil, na minha opinião. Os retornos, os resultados do banco foram muito positivos, só que existe uma dúvida com relação aos resultados futuros do banco por conta dessa possível ingerência, interferência nas decisões por parte do controlador, que é a União. O indicador de preço sobre valor patrimonial deixa evidente que a ação está descontada. O valor patrimonial seria, no caso, o valor da participação do acionista, o patrimônio do sócio. Quando você compra uma ação de uma empresa, teoricamente você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido. Se você está comprando esse pedacinho desse patrimônio líquido numa razão inferior a 1, teoricamente você está comprando com desconto. E se o ROI também é elevado, significa que você tem um potencial de retorno muito interessante na ação. Se você tem um ROI de 15% e está comprando com um PVP abaixo de 1, significa que se essa empresa conseguir manter esse ROI, esse retorno para o acionista nos próximos anos, o seu retorno comprando com desconto vai ser, inclusive, maior do que o ROI da empresa, em teoria. Só que essa interferência pode fazer com que os resultados do banco caiam, os lucros diminuam, consequentemente os dividendos também, e o retorno para o acionista, no fim das contas, seja menor. Então, esse é o risco que a gente tanto fala de se investir em empresas estatais aqui no país. É um consenso no mercado que o Banco do Brasil é uma empresa extremamente perene, num setor perene também, que existe há muito tempo e não vai deixar de existir, obviamente, o setor bancário. Além disso, é uma empresa consolidada dentro desse setor, o que nos leva a acreditar que esse pagamento de dividendos tem tudo para se manter constante, consistente ao longo dos próximos anos e de forma sustentável, desde que o governo não avacalhe tudo ali, não meta a mão no resultado da empresa. Mas isso é, sim, um risco. Hoje, o Banco do Brasil está lucrando a nível de banco privado, o que é bom, na verdade, para o acionista minoritário, mas recentemente a gente viu o Lula, que é o líder nas pesquisas, afirmando que o Banco do Brasil não pode obter lucro de banco privado. O ex-presidente defendeu que, em um eventual novo governo do PT, os bancos públicos devem reduzir suas margens de lucro e não buscar lucros de bancos privados. Abrindo aspas aqui para o Lula, é preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil, não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas não queremos que tenham os mesmos lucros dos bancos privados. Então, quem é sócio do banco já se prepara para a volatilidade mais alta, eu já estou calejado, já estou acostumado, mas apesar desse risco, o Banco do Brasil, a gente pode dizer, é um banco bem conservador em termos de alavancagem do seu patrimônio. Então, é um banco que cresce patrimônio, cresce lucro de forma consistente. Então, esses dividendos são até confiáveis. O CEO do Banco do Brasil, o Falso Ribeiro, disse recentemente que o banco procurou se blindar mais dessas intervenções políticas ao longo dos últimos anos, além da lei das estatais que protege o acionista minoritário, implementada após o programa Bom Pra Todos do Banco do Brasil, que ajudou a derrubar a rentabilidade do banco, o banco conta com o plano diretor, que é um planejamento de longo prazo, um planejamento estratégico de longo prazo, que tem que ser seguido independente da nova presidência no banco, evitando qualquer medida mais drástica com relação aos planos de crescimento da companhia. O Executivo destacou também que metade do Conselho de Administração do Banco do Brasil é formado por membros independentes, o que inclui representantes dos acionistas minoritários também, e além disso, pelas normas de governança até o posto de diretor estatutário, apenas funcionários de carreira podem ocupar as funções. Então, segundo ele, ninguém tem alçada individual no Banco do Brasil, todas as decisões são tomadas de forma colegiada, além disso, o CEO do Banco do Brasil afirmou que a empresa pretende buscar um nível de rentabilidade superior ao exibido recentemente. Então, abrindo aspas aqui pra ele, o bebê deve buscar um patamar de rentabilidade mais arrojado. Então, enfim, como eu sempre digo aqui no canal, e volto a dizer mais uma vez, a gente nunca deve tomar uma decisão de investimento contando ou não com um determinado evento, se determinado evento vai ou não acontecer. As decisões de investimento em quaisquer ativos não são tomadas nunca em um ambiente de certeza. Na verdade, o cenário vai ser sempre de incerteza, é isso que caracteriza o investimento. E no caso do Banco do Brasil, é o seguinte, a incerteza está associada à entrada de um novo governo, que aumenta a probabilidade de que possíveis intervenções do controlador afetem os resultados da empresa no futuro. Com isso acontecendo, aí sim o valor da ação pode mudar. O que eu quero dizer é que, em um primeiro momento, o preço muda. A volatilidade no curto prazo é muito grande, mas o valor das ações permanece o mesmo. E aí, caso tenhamos, de fato, medidas mais populistas por parte do controlador nas decisões do Banco do Brasil, aí sim o valor da ação pode mudar. Por isso que muitos optam por não investir em empresas estatais pra não correr esse risco. E outros investidores exigem muita margem de segurança pra investir nesse tipo de empresa, como é o meu caso. Também não acho que seja o momento de sair vendendo todas as ações desesperadas do Banco do Brasil, vou sair vendendo tudo por conta das eleições. Eu acho que, quando a gente comete algum erro ao comprar uma ação, talvez seja interessante vender. Olha, eu não analisei direito, não prestei atenção em alguns fatores aqui, negligenciei isso ou aquilo ali, não era bem isso que eu tava esperando, errei, vou vender, não vou ficar segurando, não vou ficar com esse sentimento ali de carregar essa ação e só vender quando eu tiver no lucro, não. Talvez aí sim seja a melhor coisa a se fazer, vender a ação. Quando os fundamentos da companhia começam a se deteriorar também, sem o menor sinal de recuperação, aí talvez também seja a hora de vender, o que eu também não acho que seja o caso do Banco do Brasil atualmente, mas isso é somente a minha opinião. Os fundamentos do banco são praticamente os mesmos dos últimos anos, não mudou muita coisa, só mudou o preço mesmo e volatilidade. Por isso, nesse momento, eu não faço nada, eu nem compro, nem vendo, apenas exercito a minha paciência como investidor. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui que a gente se vê no próximo. Tamo junto, valeu!